O Instituto Brasil Ride nasceu com a fundação da Brasil Ride. Na Brasil Ride nunca focámos em quem somos, mas o que iríamos deixar. O legado sempre foi uma propriedade número um em todos os nossos projetos e na nossa história com o Brasil Ride. Esse ano que estamos comemorando 10 anos, lançamos a equipe do Instituto Brasil Ride. É composta por dois atletas, Luísa Silveira com 13 anos, Sandro São Celso com 20 anos. O foco, exatamente, da equipe é preparar atletas para uma carreira profissional. Ao preparar atletas para nós não é só fisicamente, mas é psicologicamente, educação, inglês, cursos, parte física, parte da alimentação. Ou seja, preparar uma pessoa completa, porque a gente acredita que antes de você ser um grande atleta, você tem de ser uma grande pessoa. Só assim você se tornará um campeão. E o que a gente pretende fazer é produzir campeões e deixar um legado para o Brasil através da Brasil Ride. E a gente vai ser um campeão. E a gente vai ter um campeão. E a gente vai ter um campeão. E aí E aí